Olá, crianças! Prontas para o desafio dessa semana? Essa semana o nosso desafio vai ser conhecer um pouco mais sobre as tartarugas. Para isso, a Maíse está num lugar muito especial para começar essa aula. Vamos nessa? Olá, crianças! Bem-vindas ao Projeto Tamar. Ele foi criado para proteger e recuperar 5 espécies de tartarugas marinhas do litoral brasileiro que estão ameaçadas de extinção. Vejam o mapa. Mostra todas as 26 bases do projeto pelo litoral do Brasil. O litoral de Sergipe possui a maior concentração de tartarugas oliva do país e possui também as outras 4 espécies que temos no Brasil. São 35 mil filhotes protegidos por ano. Vejam que fofura! Elas voltando para seu habitat natural, o mar. O Oceanário de Aracaju, visto de cima, tem a forma de uma enorme tartaruga e nele existem 70 espécies de animais marinhos nativos do litoral de Sergipe dentro dos aquários e tanques. Terminamos aqui! Espero que tenham gostado! Agora, vamos para o momento tão esperado, o origami de tartaruga. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!